Graças a Deus Tudo está a ser, rapaziada no pedaço Não devemos esquecer e dizer Graças a Deus, graças a Deus Quero ver o sorriso estampado bem na cara dessa gente Quero ver quem vai e quem fica, ou quem chega de repente Quando chego do trabalho, digo adeus, muito obrigado Canto samba a noite inteira, no domingo e feriado Tudo está no seu lugar Graças a Deus, graças a Deus Tudo está no seu lugar Graças a Deus, graças a Deus